Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de medidas e avaliações, dando sequência ao estudo da composição corporal. Vamos falar sobre os perímetros, ou também chamado de circunferências. Os perímetros hoje são importantíssimos, principalmente porque eles podem ser utilizados e interpretados isoladamente, ou até mesmo em conjunto com mais medidas. Então, os perímetros são definidos como o perímetro, ou a circunferência máxima de um segmento corporal, medido em ângulo reto em relação ao seu eixo maior. E os perímetros, eles podem representar medidas de crescimento corporal, ainda podem fornecer índices de estado nutricional, e também eles podem estar relacionados com especificidade esportiva. Entre inúmeros objetivos que nós podemos alcançar com o exercício físico, com o esporte, em termos de saúde, qualidade de vida, os perímetros nos auxiliam a ter um parâmetro, por exemplo, de evolução. Os perímetros, então, pessoal, eles podem ser utilizados, como por exemplo, em medidas de relação cintura e quadril, utilizando medidas de cintura e de quadril, respectivamente. Podem ser utilizados aí em medidas como índice de conicidade, entre outros marcadores importantes que nós temos aí, ok? E o instrumento que nós utilizamos para a medida dos perímetros é a fita métrica. E essa fita métrica tem que ser flexível, tem que ser de um bom material, onde os números aparecem de forma visível, só que esta fita é interessante que não seja elástica, ok? E o manuseio da fita é muito importante para o profissional da saúde conseguir interpretar o valor corretamente. Tudo bem? É importante que algumas técnicas sejam respeitadas, principalmente em relação a que essa fita não deve pressionar o perímetro a ser identificado. O avaliador não deve fazer força excessiva contra o perímetro e não deve também deixar a fita muito relaxada, não deve deixar a fita de forma oblíquo, ela deve estar perfeitamente, por exemplo, aqui neste perímetro está na horizontal, em perfeita horizontalidade. E os perímetros, eu vou passar para vocês os mais principais, os mais utilizados, tanto para indicadores antropométricos, para cálculos específicos, como por exemplo, RCQ, índice de conicidade, entre outros, como também para a questão de estado nutricional, como por exemplo, área muscular de braço, entre outros valores que nós podemos utilizar aí, tá certo? Estes que vocês estão vendo é o perímetro de tórax, ou perímetro de peito, utilizado como índice de crescimento de estrutura corporal, também está relacionado com má nutrição infantil, tá? E o ponto anatômico fica na quarta articulação, costo-external, sexta costela, minimizando assim a influência das mamas, quando nós pensamos no feminino, ok? O masculino, a referência é o mamilo. A fita deve passar exatamente no mamilo. Então tem as diferenças entre homens e mulheres, e o profissional tem que tomar cuidado para conseguir fazer a leitura correta. Ainda tem autores que vão falar que a medida do perímetro de tórax em mulheres pode ser no chifre external, tá? Mas segundo esses autores, eles consideram esta imagem para feminino e esta imagem para o masculino. Agora, o perímetro de deltóide, ou perímetro de ombros, né? É importante nas mudanças aí de tônus devido ao treinamento de força. A musculatura do ombro, por exemplo, é uma musculatura muito sensível ao treinamento de força. Ela tem um bom grau de hipertrofia, principalmente porque o ombro é um músculo misto, possui grande oxigenação e possui também um bom grau de hipertrofia, principalmente miofibrilar, respondendo a boas intensidades. Então, este perímetro nos dá um parâmetro de, por exemplo, resposta positiva ao treinamento de força, quando a gente pensa em hipertrofia muscular esquelética. Onde que fica, então, o ponto anatômico dos perímetros, quando a gente pensa no ombro, né? Deste perímetro do ombro, na região de maior volume dos músculos deltóide. Então, o profissional tem que ficar à frente do avaliado, identificar esse volume maior de deltóide e passar a fita, encontrando, então, o perímetro ou circunferência de deltóide. Ok? Bom, daí nós vamos para o perímetro de braço, circunferência de braço. Este perímetro tem algumas particularidades. Nós vamos falar sobre o perímetro, que vocês estão vendo na imagem, relaxado, ok? Sem tônus, sem contração muscular, na verdade. Fornece o índice de depósito de gordura e de massa muscular local, principalmente quando a gente trabalha com amplitude de massa nesse ponto específico, né? E ele fica entre o ponto central, entre o acrôme, e a articulação húmero radial do braço. É o ponto central da região do braço. Tá ok? Muito importante esta medida. O braço relaxado, ele deve estar, então, no eixo longitudinal. O braço fica paralelo ao eixo longitudinal, como vocês estão vendo na imagem. E vejam, né? A atenção à horizontalidade da fita métrica. A fita não está pressionando o avaliado, e também não está frouxa. Ela está perfeita para fazer a leitura do dado. Ok? E nós temos ainda o braço contraído, tá? O braço contraído é uma medida que nos dá também, né? O fornecimento de depósito de gordura e de massa corporal, massa muscular. Só que, neste caso, nós estamos trabalhando com tônus muscular. Tá ok? E o maior perímetro do braço deve ser respeitado na leitura deste dado, quando o avaliado está nesta posição que vocês estão vendo aqui. No caso do braço direito, vocês percebam que o braço está elevado a 90 graus em relação ao eixo longitudinal do corpo. Ok? Então, ele eleva o braço, flexiona o cotovelo apontando a mão para cima, e depois ele justapõe as mãos fazendo uma contração, ou seja, forçando uma contração no braço, fazendo com que o bíceps se eleve e o tríceps se contraia na região contrária. Ou seja, ele se contraia na região contrária. Então, olha só este movimento que o paciente está executando, o avaliado, o aluno, né? Está executando, está segurando, fazendo uma força. É importante que a força no braço direito, que vocês estão vendo aqui, não venha para trás. Ou seja, não venha em direção à cabeça. Ele deve ficar nesta posição. Outro cuidado é que o avaliado deve ficar com o cotovelo na altura do ombro, em 90 graus. E você só pede para o avaliado fazer a contração depois que você passa a fita métrica, para evitar que ele perca tônus muscular. Então, você passa a fita métrica em volta, com o braço relaxado, nesta posição, e depois você pede para o avaliado fazer uma força. Então, você identifica o perímetro do braço contraído. Este que vocês estão vendo, utilizado em algumas equações para predizer a densidade corporal, é o perímetro do antebraço, que se encontra na maior região do antebraço. É uma medida extremamente fácil de identificar, principalmente no membro dominante, em virtude das atividades da vida diária. Ou seja, a pessoa fica a vida inteira executando os movimentos com um determinado membro, e isso causa, por si só, um aumento da região do antebraço naquilo que lhe é dominante. Então, as pessoas que são destras, usam o braço direito a vida inteira, vão ter o antebraço direito maior do que o esquerdo. Então, este perímetro é o perímetro do antebraço. A maior porção do antebraço é identificada, então, este perímetro. Tudo bem? Bom, nós temos também um perímetro, né, que é utilizado aí como indicador de crescimento, também para a predição de peso corporal. O perímetro do punho, muito utilizado, indicação aí de estado nutricional, até mesmo em relação a somatotipos, ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. E o perímetro do punho, ele fica na região imediatamente após os processos de estiloides do rádio e da una do punho. Então, fica após os ossinhos nessa região. E nós temos aí a utilização do valor em pontos de corte para entender se ele está em correto crescimento, se a gente pensar, por exemplo, numa criança e um adolescente, qual é o biotipo corporal. Cálculos específicos de peso ideal levam em consideração a circunferência do punho, o perímetro do punho, entre outros fatores importantes. Então, vejam como os perímetros são fundamentais, tanto para ser analisados isoladamente ou em conjunto com outras medidas, que não são simplesmente perímetros, como dobras cutâneas, estatura, massa corporal, mas também em conjunto com outros perímetros, como, por exemplo, a ação cintura quadril. Ok, pessoal? Na próxima videoaula, nós vamos continuar falando dos perímetros e eu vou fazer umas atividades com vocês. Ok? Algumas perguntinhas para a gente fixar bem esse conteúdo. Dúvidas? Traga para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.